Olá, você, como vai? A vida é ampla e magnífica e nos pede, às vezes, muita reflexão. Você, pai, mãe, que procura acertar e tem dificuldades no relacionamento com seus filhos, vale a pena refletir. Veja só, você, pai, mãe, às vezes, tem primado por uma vida centrada, baseada em bons princípios, pautada na ética e na moral, tem um filho espetacular, mas tem um outro que deixa a desejar, se deixa levar pelo caminho das drogas, das más companhias, pequenos delitos, e você, pai, mãe, pode pensar assim, onde foi que eu errei? Ora, você não errou, por isso que vale a pena refletir. Temos que entender que cada um de nós somos nós, individualmente, de per si, independentemente de qualquer coisa. O seu filho problemático, que não trabalha, mexe com drogas e bebe, ele só está nessa situação porque estava dentro da vossa casa, está dentro da vossa casa. Porque se ele não tivesse pais e mães como vocês, ele já teria uma coleção de homicídios nas costas. Porque é um espírito que está aí em evolução e ele só consegue se conter para não cometer delitos maiores porque vocês souberam educá-lo. Então não se lastimem, não se deprimam e tenham fé de que estão fazendo o melhor. Porque, afinal de contas, ele é filho de Deus. Pensa bem nisso. E vocês estão fazendo com que ele tenha dado um passo grande na evolução. Porque aquele que no passado, em reencarnações anteriores, cometeu delitos tenebrosos, hoje, graças a vocês, ele só não trabalha e tem aí delitos pequenos e usa droga. Isso não quer dizer que ele deverá ficar assim. Mas a nossa reflexão é para que você saiba que você está fazendo o melhor. E sem vocês, pai e mãe, ele seria muito pior.